TVA, a primeira TV por assinatura, cresceu muito e hoje está disponível em qualquer região de São Paulo. Você que está na zona Suzanoeste, quer uma programação de primeira, presta atenção porque a TVA tem isso pra você, inclusive com exclusividade, tá? Você que está cansado, quer uma programação diferente, precisa treinar o seu inglês, o seu espanhol, o seu francês, o seu alemão, tem que assinar a TVA. Você que está querendo acompanhar o jornalismo de primeiro mundo, a TVA tem isso pra vocês. Bons filmes, Paulinho, me fala, HBO é exclusividade, não é? Canais exclusivos, Zero Channel, canal de história, todos os canais exclusivos. Muito mais conhecimento pra você e pra toda a sua família. Até tem, claro, canais infantis, canais de desenhos que são super legais e daquela nossa época, né? Que você pode até bater papo, curtir junto com os filhos. Enfim, gente, é uma programação muito boa, tenho certeza que você vai gostar, você tem opção para até 45 canais. E eles fazem o seguinte, adesão pra casa, parcelas de 18 reais, adesão pra apartamento, parcelas de 10 reais. O número de parcela varia de acordo com a região? De acordo com a região, é só ligar, a gente informa. Tá bom, então liga mesmo, aí a mensalidade é de 49 reais e 50 centavos, tá? Você assinando a TVA, falando que assistiu pelo Shop Tour, você ganha seis meses de qualquer revista mensal da Editora Abril, que pode ser Casa Cláudia, Exame Pipe, Quatro Rodas, Playboy, enfim, são várias revistas e ainda recebe todo mês na sua revista TVA a lâmina de descontos. E aí, olha, você pode até acabar abatendo e ainda lucrando um pouco a mensalidade, porque tem muito desconto interessante. De segunda, sexta, das nove às nove, sábado, das nove às três, domingo, das nove às seis, oito, dois, nove, oito mil é o telefone da TVA. Liga!